Basta de alguém raiar E aí, sujimor e querendo O pimentão para ser alguém Basta de alguém raiar E aí, sujimor e querendo E tem nada de ver Ai, tem essa criança E essa mim foi daqui Ai, tem essa criança E essa encraniza aqui Ai, tem essa criança E essa mim foi daqui Ai, tem essa criança E essa encraniza aqui E aí, tem que a gente Vou pegar o microfone Pore 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 o microfone Pode beber Pode beber Não pode burley O que é isso? Giaça, 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 Giaça Giaça, Giaça 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 Música 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 Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Que isso é melhor. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.